O professor Olavo me disse algo que ninguém me tinha dito. Disse, meu filho, não a mim, assim, ei, Matheus, no vídeo, né? Ele disse, projete a sua vida como se na hora da morte você conseguisse ser o melhor que você acredita que deva ser. E descreva isso lá em 20, 30 linhas para que você pegue o essencial. E faça isso porque você vai precisar desse parâmetro de julgamento quanto os seus atos atuais. Porque você vai ter que fazer esse julgamento. Não vai ser a vizinha, né? Não vai ser o padre, o pastor, não vai ser a sua mãe, sua mulher. Vai ser você que tem que tomar essa responsabilidade quanto a sua própria vida. E existem muitos bons caminhos, mas a gente precisa saber o que dentro do nosso coração, no mais profundo de nossa alma, anseia por ser trazido para fora e expandido no ser e derramado na existência dos outros, né? Que possa ajudar os outros, que possa ser levado para fora e expandido. Que possa ampliar quem nós somos. Então, a gente precisa colocar isso muito claramente porque isso vai dar um novo parâmetro de julgamento não conforme as vozes alheias, mas conforme esse desejo intrínseco ao ser humano de grandeza. que, por mais que nós queiramos sufocar e nos enganar, ele está presente. E eu acho melhor a gente dar ouvidos a ele. E a gente se empenhar com a nossa inteligência, com a nossa vontade, com o auxílio da graça, da oração, com o auxílio mútuo, para nossa vida ser realizada ao máximo que ela deva ser. Porque é só isso que importa, afinal. Porque o caixão, ele tem oito lados, né? Não sei se vocês sabem. Vocês sabem o que é que significa? Isso representa o oitavo dia. O oitavo dia foi quando a criação se completou e Deus descansa. É quando tudo está finalizado. Imagine que esse oitavo dia fosse hoje, né? Que sua forma se fechasse, você tivesse que ser isso que você é agora por toda a eternidade. Será que você suportaria a si mesmo? Será que as coisas que você ama e as quais você se dedica a compreender e ser e se aproximar e se unir estarão num bom lugar da eternidade? Ou você terá corrido em torno do próprio rabo ou em torno de coisas que passam, coisas vãs? Então, esse exercício é maravilhoso para isso. Esse é o primeiro passo.